Peste Meu 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 Olê, tanto feliz, pois apesar do sofrimento Vejo um mundo de alegria bem na raiz Vamos lá Alegria, muita fé e esperança na aliança Pra fazer tudo o melhor E será Felicidade, o teu nome é união E povo unido é beleza, mas maior Pense meu, quando e vez, coração Pense meu, vez e quando Onde estou, como estarei Se chorindo, se chorando Se chorindo, se chorando Pense meu, vez e quando 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 Pense minha... Pense meu Aplausos